Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 1, e eu queria compartilhar uma palavra com você nesta noite, a palavra do Senhor Jesus. Há uma referência que Paulo fala de Lódio, e diz, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, ele diz, ensina, repreenda-se, porque virá um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina, mas eles darão ouvidos aos corres, hoje não dá para si mestres, que falem o que eles querem ouvir, isso é o que eu iria dizer, eles é como se tivessem coceira nos seus ouvintes, e é muito interessante a gente pensar nisso, Jesus veio com a mesma mensagem, há mais de dois mil anos atrás, e a mensagem de Jesus não mudou, mas nós mudamos, e por que nós mudamos? Não deveríamos mudar, mas pela graça e misericórdia de Deus, a Sua palavra existe para nos fortalecer, que o Senhor está entendendo, quem entende bem o português, levanta-se, quem entende inglês, quem entende inglês, quem levanta-se, quem entende inglês, quem levanta-se, quem muito bem, muito bem, e quem entende espanhol, e quem entende espanhol, e quem entende espanhol, muito bem, mas você entende português também, mas você entende português também, bom, eu quero ler em Apocalipse capítulo 1, quero que você acompanhe com a sua Bíblia, a partir do versículo 4, começando em versículo 4, João teve uma revelação, e na revelação a primeira coisa que Jesus mostrou e falou com ele, foi a respeito da própria identidade de Jesus Cristo, diga assim comigo, eu preciso conhecer a identidade de Jesus, vamos falar agora conecta em inglês, eu preciso conhecer a identidade de Jesus, sim ou não, e aqui nesse texto nós vamos ver um pouco da identidade de Jesus, eu quero que você saiba por que nós vamos ver isso hoje, porque todos os anos se fala sobre o Natal, e na cabeça de muitas pessoas, o que é o Natal? Presentes, o que mais? Luzes, compras, muito dinheiro. E para muitas pessoas, quando o Natal não traz dinheiro, não traz compras, não tem luzes, ou neve para muitas pessoas, eles ficam tristes, mas nós não temos razões para ficar tristes, porque nós temos Jesus Cristo, que é a nossa alegria. Amém, queridos? Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João diz assim, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça em paz, seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua palavra, a lida nos nossos corações. Amém. Nessa noite eu queria que você pensasse, quem é Jesus para você? Às vezes, muitas pessoas têm um Jesus na sua mente, na sua imagem. Às vezes, muitas pessoas têm um Jesus na sua imaginação, ou na sua imaginação. Quem é Jesus? Alguns dos nossos conceitos muitas vezes são formados por histórias que ouvimos outras pessoas contarem. Quem é o seu Jesus? Talvez te contaram uma história de Jesus Somente a parte que nós vimos aqui hoje Que Maria foi visitada pelo Espírito de Deus E ela ficou prévida do Senhor Jesus E depois de alguns dias, de nove meses, ela com o neném nasceu E muitos de nós, isso é uma coisa que eu repito por muitos anos Especialmente no Natal Nós vemos um Jesus que nasceu e está ainda na manjedoura É um Jesus que é pobre É um Jesus que não tem poder É um Jesus que não pode fazer nada por ninguém Muitas pessoas passam do Natal para a Páscoa E o que eles veem na Páscoa O que você vê na Páscoa? Muitos veem um Jesus que foi crucificado Muitas pessoas, não sei se você já fez isso na sua vida Não comem carne na Páscoa Por quê? Porque eles assim aprenderam Porque se lembram do Jesus crucificado O Jesus na cruz Mas pouco se fala do Jesus que ressuscitou o terceiro dia Mas quem é Jesus? Jesus é o bebê? Jesus ainda é um menino de doze anos? O Jesus é o Cristo que ainda está na cruz para muitas pessoas? Que foi envergonhado Que zombaram dele Quem é Jesus para você? Nesse texto Nós vemos um Jesus Que é pouco conhecido João teve uma visão E a visão que ele teve No início Ele cumprimenta a igreja Ele saúda a igreja Como? Ele fala Que é Deus O Senhor Jesus Quem está falando Ele está dizendo Graça e paz Que vem daquele E aí ele começa Uma descrição Do Senhor Jesus Quem é esta pessoa Que João descreve? A primeira coisa Que ele fala De Jesus No versículo 4 Ele diz É aquele que é Fica comigo Jesus É aquele que é Vamos falar em inglês Jesus Jesus Is the one Who is Come on Olha isso again Jesus Is the one Who is O que é que isso significa? Que ele é Ele é Ele é Ele não foi Não será Pois porque ele é Quando o Senhor Deus Apareceu em uma sarsa Para Moisés Quando Moisés Perguntou Quem é O que é que Deus Respondeu? Eu sou Eu sou É exatamente Essa mesma expressão Que encontramos aqui Saúdo vocês Com a palavra Daquele que é Então diga assim Jesus É Jesus É eterno Ele Também era Ou seja Jesus está no passado Mas tem algo Muito importante Que eu quero que você Entenda sobre Jesus Ele Adivine O que significa Esse adivine Ele Voltará Você crê que Jesus Vai voltar? Nós Muitas vezes somos Uma geração De crentes Que vivemos Como se Jesus Não fosse voltar Mais Como eu sempre digo Nas nossas igrejas Não existe Esse tipo de crente Só Na igreja dos outros É Como é Esse tipo de crente Ele simplesmente Vive a vida Por um Jesus Que ainda é um bebê Que ainda está na cruz Que não tem poder Por quê? Porque quando ele vai orar Ele não crê que esse Jesus Pode fazer algo por ele Mas sabe qual é o principal O principal motivo De estarmos aqui nessa noite? Porque estamos esperando A volta de Jesus Você está esperando A volta de Jesus Se você estiver esperando A volta de Jesus Você precisa estar preparado É para perguntar Você está preparado? Às vezes nós pensamos Que estamos preparados Mas eu quero também Falar mais Descrições de Jesus Que estão neste texto Ele diz aqui também Da parte dos sete espíritos Que estão diante Do seu trono Quem está diante Do Espírito de Deus? Sete espíritos de Deus Pastor, não sabia Que haviam sete espíritos De fato, esses sete espíritos Eles estão diante Do trono de Deus Para ajudar Justiça E de não Abre a sua Bíblia Em Isaías capítulo 11 Preste atenção nisso Aqui em Isaías capítulo 11 Nós temos uma profecia Na parte de Deus Que fala sobre Jesus Se você não sabe Jesus é da tribo De Judá E Jesus é descendente De Davi Você sabia disso? Você sabia de que amém? Que bom que você sabia Isaías na minha Bíblia Quase sumiu agora Aqui já apareceu Isaías capítulo 11 Versículo 1 Veja essa profecia Porque brotará O repento Do trono de Jessé E das suas raízes O renovo Flutificará Quem era Jessé Era o pai de Davi Ou das raízes de Jessé Foi a descendência E a Bíblia diz que Jesus Venia da descendência de Davi De fato ele veio da descendência de Davi E o livro das raízes Que eu quero que você entenda Que é muito importante Nas profecias É que se uma profecia Do Senhor se cumpriu Todas as outras Também se cumprirão Se diz que ele virá Ele virá Ele voltará É importante Que nós entendamos isso Mas no versículo 2 Ainda parte da profecia Diz assim E repousará Sobre ele Não E repousará Sobre ele O que que repousará Sobre ele Ele é quem Que é essa pessoa Você entende já Quem é essa pessoa Jesus Cristo Repousará Sobre ele E a primeira A primeira A primeira citação O Espírito do Senhor Lembra que nós lemos Em Apocalipse Que os sete Espíritos Estão diante Do trono dele No seu trono Mas aqui diz Que estes Espíritos Repousariam Sobre ele A primeira coisa O Espírito do Senhor O Espírito de Sabedoria Pois o Espírito de Entendimento O Espírito de Conselho O Espírito de Fortaleza O Espírito de Conhecimento E o Espírito de Temor Do Senhor Por que que isso é importante? Pastor, eu achava Que o Espírito do Senhor Já resumia todos eles Não Apesar de que todos São um Mas aqui Está organizado Em uma sequência Porque nesse texto De Isaías 11 Fala do governo Do Messias E é muito importante Nós entendermos Sobre isso O governo do Messias Vem com estes sete Espíritos De Deus Rapidamente Eu quero que você entenda O que estes Espíritos Podem fazer Primeira coisa A Bíblia diz Em Atos 10 38 Que o Espírito Que Deus ungiu Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo Diz o qual Andou curando E libertando As pessoas E fazendo o bem Porque Deus Era com ele Preste atenção É muito importante Isso, irmãos Depois Quando fala Do Espírito de Sabedoria Sabedoria Para julgar Sabedoria Para cuidar Sabedoria Para governar Entendimento Conselho Fortaleza Não há ninguém Mais forte Do que o nosso Deus A Bíblia diz Maior é o que está Em nós Do que o que está No mundo E a Bíblia diz Que quando nós Recebemos Jesus O Espírito de Deus Vem habitar Em nós E será que isso É importante Para mim E para você Porque no momento Também que nós Recebemos Jesus Jesus Cristo Mesmo disse Eu e o Pai Viremos e faremos Nele morada Não é maravilhoso isso? Por que? Porque quando nós Recebemos a Jesus O Espírito de Deus Vem também Sobre nós E Ele Dentro da nossa vida Quando Ele Governa Ele traz o Espírito De inteligência Sabedoria De governo De poder De conselho De conselho E de temor Do Senhor Por isso então Nós podemos dizer Ou perguntar Será que Temos o Espírito Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Aquele que tem O Espírito Do Senhor Dele É o Senhor É um texto Que eu gosto Muito E Paulo Fala aos Romanos Que se nós Não recebestes O Espírito De escravidão Para outra vez Andarem em temor Mas recebestes O Espírito De a noção O Caio Qual clama Abba Pai O que significa isso? Não há medo De nós Você tem medo De se jogar Nos braços Do seu pai Você já viu O que uma criança Faz Ela pode ter medo Das outras pessoas Mas ela não tem medo Do seu pai Ela confia Do seu pai É muito importante Nós entendermos isso Por que devemos Andar com medo Eu quero que você Entenda o que Que esse nascimento Daquele dia Fez conosco E fala do Espírito De conselho É triste ver É triste ver O quanto Quantos cristãos Estão caminhando Não somente em medo Mas estão caminhando Na depressão Estão caminhando Em caminhos Que nunca deveriam andar Quando a profecia Também de Isaías Nos prometeu Um menino Um menino Nos nasceu Um filho Nos deu E se o seu nome Será Qual seria o nome? Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Tem que servir a paz E Emmanuel Deus conosco Olha que maravilha Tem muitas irmãs Que adoram E Emmanuel Deus conosco Nós também Todos nós Devemos entender Jesus Cristo Jesus Cristo Sentei Ele é um Counselor O que significa isso Pastor? O que isso significa? Ele está vivo Ele ouve a tua voz Ele ouve o teu chupro Ele ouve o teu amor Ele sabe das tuas dores Será que nós Podemos clamar Ou devemos andar Com medo Você tem medo? De que você tem medo? O que você tem medo? O pastor tem medo de morrer Já viu Você conhece alguém Que tem medo de morrer? Ah, eu conheço Tem gente que tem medo De viajar de avião Tem alguém que tem medo De viajar de avião Pode confessar Não tem problemas Vamos orar por você É alguém que tem medo De viajar de avião O pastor Eu só viajo de carro É por quê? Não, porque se eu for Viajar de avião Vai que o avião cai Eu morro Não, porque se eu for Eu vou viajar de avião E o avião cai E eu morro Mas se Deus não pode Me permitir que você Pôr a nossa dentro de carro Qual a diferença? Será que Deus só tem poder Para tirar sua vida E escondendo um avião? Quantas pessoas nunca viajaram de avião E morreram em um acidente de avião? Não é verdade 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 O que é o seu medo? Tem medo de quem? Existe uma coisa que tira o seu medo Dá a presença do Senhor Jesus Se você morrer hoje Será que você está seguro De que você se encontrará com o Messias? Não tenhas medo Nós precisamos ter esse temor De Deus O próprio Jesus disse assim Ele disse Vocês devem temer Não aquele que tem poder Para matar o corpo somente Mas devem temer Aquele que tem poder Para matar o corpo E lançar a alma no inferno E é isso que nós precisamos entender E é esse Deus que nós devemos temer É diferente de ter medo das coisas Porque o Senhor Jesus está conosco Hoje nós vemos o Salmo 27 Quando o salmista Davi Ele disse assim Ele disse Olha Eu quero morar na casa de Deus Porque no dia da adversidade Ele me recolherá no seu favilhão Ele diz Ainda Quando meu pai e a mãe me abandonaram O Senhor me acolherá Olha que maravilha E uma das coisas que nós comentamos foi Ele disse Quando meu pai e a mãe me abandonaram Então De fato Se você estiver na presença de Deus Você vai se ofer muitos problemas Problemas financeiros Problemas conjugais Ou problemas com enfermidades Mas sabe o que acontece? O Senhor Deus Está sempre conosco Porque o seu nome é Emmanuel Diga comigo Emmanuel Deus conosco Ele está conosco Diga Ele está comigo Ele está conosco Ele está conosco Ele está conosco Verdade Ele está Com mim Ele está conosco Por que? Por que ele prometeu? Porque ele prometeu Eu creio nisso Nesse texto Quando ele fala das coisas que Deus é Deixe com o meu coração Voltando lá para o Apocalipse Cadê tudo o ponto de nós temos? O que é que diz esse texto? O que é que diz esse texto? O que é que diz esse texto? O que eu vou ler é essa outra parte de Apocalipse Mesmo por isso João 1 Perdão Em Apocalipse 1 Quando fala aqui No versículo 5 E da parte de Jesus Cristo Que é a fiel testemunha Ele é o primogênito Dentre os mortos Mas ele também é o príncipe dos reis da terra Olha o que Jesus é O príncipe dos reis da terra Agora o que foi que ele fez? Com esse princípio ainda Ele nos amou E em seu sangue nos lavou Os nossos pecados Isso não é maravilhoso, irmãos? É a promessa de Deus Lembra quando Veio o anjo do Senhor E falou com Maria E se o seu nome será Chame ele De Jesus O que significa o nome Jesus? O Salvador Porque ele salvará O seu povo Dos seus pecados E olha o que que diz aqui em Apocalipse Ele é a fiel testemunha E ele é aquele que nos amou Ele é aquele que com seu sangue Nos lavou dos nossos pecados O que mais que ele fez conosco? O que mais que ele fez conosco? No versículo 6 E nos fez Reis e sacerdotes Isso não é maravilhoso? Reis e sacerdotes Reis e sacerdotes O que mais que ele fez? O que mais que ele fez? No versículo 6 Nós somos reis e sacerdotes Para Deus Para o Pai Olha só É muito importante O versículo 7 Eis que vem com as lutas Todo olho o verá Até mesmo o que os traspassaram E todas as tribos da terra Se lamentarão sobre ele Queridos Ele vai voltar É isso que nós precisamos entender hoje Não somente que ele nasceu Não somente que ele foi um bebê Não somente que ele foi um menino Um garoto Não somente que ele foi a cruz Para os nossos pecados Mas que ele ressuscitou E ele voltará para o Senhor Por que estou dizendo isso? Porque esta é a nossa motivação Para todos os dias do mundo Quando ele nos fez sacerdotes Ele quer que nós sejamos sacerdotes De uma nova ameaça Que nós falemos para outras pessoas Que nós anunciemos essa verdade Para outras pessoas Nesta época do ano É uma época propícia própria Para anunciar Quando ele admira Que ele Voltará para o seu povo E que nós devemos estar Preparados para a sua volta E a pergunta para você é Você está preparado? Pastor, como eu me preparo? Pastor, como eu me preparo? É muito importante nós entendermos Como esta preparação foi a primeira coisa Receber Jesus Receber Jesus como Senhor Como Salvador Receber Jesus como sendo um Filho de Deus De fato Como Deus Ele é Deus Será que Ele manda na sua vida? Será que Ele manda na sua vida? Ou você permite que Ele governe a sua vida? Nós precisamos deixar Ele governar a nossa vida? Hoje nós temos muitos jovens aqui neste lugar Que é um grande desafio para o jovem Deixar Deus governar a sua própria vida Porque um dos desafios dos sonhos de todo jovem É que ninguém mande na sua própria vida É uma verdade Tem um jovem aqui que gosta De ouvir uma ordem do seu pai ou da sua mãe Caique levantou a mão Caique levantou a mão Está mentindo, não está irmãos? Os outros foram mais sinceros Você gosta de ouvir sua mãe falar assim Para você, não vá Você gosta? Você é mesmo que ele tem um graça Você é mesmo que ele tem um graça Claro que não Claro que não, certo? Só que depois que passa a ser fase da idade Nós descobrimos Que a liberdade tem um preço É uma verdade A liberdade tem um preço Qual o preço da liberdade? As consequências dos nossos próprios anos É uma verdade E eles descobrem outro chefe A responsabilidade A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer a Jesus Para que? Para dar contas De todas as nossas ações De todas as nossas ações É um dia de colocar a sua vida Na presença Se você é adolescente Se você é jovem Se você é adulto Todos nós Vamos cantar em contas Diás de Deus Ele Voltará Diz que até aqueles que o mandaram Não se lamentaram O último versículo 8 Diz que eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou o princípio E o fim Diz que o Senhor Outra vez ele repete Que era o que é E que há de vir Apesar disso Todo poderoso Jesus Cristo Todo poderoso Jesus Cristo Todo poderoso Ele é Deus Ele tem poder Para pagar os nossos pecados Ele tem poder Para pagar os nossos pecados Ele tem poder Ele tem poder Para fazer Todas as coisas De acordo com a sua vida É isso que ele quer E é o que ele quer fazer Nós estamos aqui nessa noite Para celebrarmos A vinda de Jesus Eu creio que você Fica-se de pé Eu quero que você Eu quero fazer um desafio Para você Quem foi Jesus Para você Até o dia de hoje Talvez você pense Que Jesus não se importa Com você Você pense que talvez Jesus nem sabe O seu nome Mas ele sabe O seu nome Ele conhece você Ele sabia que hoje Dia 20 de dezembro Você estaria aqui neste lugar Você conferia esta palavra Isso não estava nos teus planos Mas estava nos planos de Deus Você sabia disso? Ele é quem te atrai Eu neste lugar Porque ele quer Ter um encontro Com você Mas você precisa Dar um passo Em direção A Jesus Qual é o passo Que você precisa Dar um passo E isso que quer fazer Hoje Na verdade Sua mão Jesus Não te recebo Meu Senhor Deus Tem alguém aqui Quem ainda não fez isso Quer fazer Se você quiser fazer Hoje é a sua oportunidade Ele veio para te salvar Ele deu a sua vida Por você E hoje Nós estamos No período Do Natal É o tempo Que devemos Conhecer Jesus Para conhecer Jesus Você precisa Dar um passo Em direção A Ele Tem alguém aqui Que nunca fez Isso Que fazer Talvez você Venha à igreja Há muito tempo E nunca fez A sua decisão Eu te salvo De você fazer Hoje Eu só quero Eu só quero dizer Para você Que eu fui à igreja Desde a minha infância Eu fui batizado Mas Eu só fui aceitar Jesus Quando eu tinha Mais de 20 anos De idade Porque o fato De ir à igreja Não te faz Um cristão O fato De você acompanhar Seu pai Sua mãe À igreja Não faz De você Um cristão Talvez você Já aceitou Jesus Um dia Mas não obedece Jesus Não tem um relacionamento Com Jesus Não quer te desafiar A renovar Essas alianças Com Jesus Se você quiser fazer isso 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 Faz isso agora Bendito seja Bendito seja Bendito seja Bendito seja Tu és aquele Senhor Todo-Poderoso O adivis Se você quiser Se você quiser Ter uma aliança Com esse Jesus Você quer conhecer Um Jesus Muito além Do Natal Esse é o momento De caminhar Do atirar Essa maneira Você nunca fez isso Você nunca fez isso Quando faz Se você quiser Então você pode fazer isso Tudo Continuar Contente seja Troca Se você quiser Um bom dia Isangelo Mas não tem um relacionamento Com Deus Eu quero dizer Que o Natal Não é somente Coisas materiales Às vezes Não tem nada Mas mesmo Natal e celebrar o nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor, separe todas as coisas e deixe esse Jesus entrar na sua vida. Pai, nós oramos nessa noite, o Teu poder, o Espírito de Conselho, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria, Espírito de fortaleza sobre os céus do Senhor, o Espírito de temor do Senhor, o Teu Espírito, o Deus sobre as nossas vidas, renova o nosso coração, renova as nossas forças, ó Deus, quero orar agora, Senhor, sobre aqueles que estão passando tribulações, e a eles a doura a palavra, e a eles o teu consolo, e a eles põe a alegria no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco. A New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor. Escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família. Deus o abençoe com uma ótima semana. Amém.